Você sonhou que elogiava o seu chefe? Então, teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, E sonhar elogiando o meu chefe? A pessoa disse que sonhou que estava elogiando o chefe dela. Eu tenho uma playlist de sonhos com elogios. Eu vou deixar essa playlist aqui no card deste vídeo, dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Eu também tenho aqui embaixo na descrição do vídeo, um link que leva você para uma página do Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a busca pela interpretação do seu sonho. Quando você sonha que está elogiando o seu chefe, é porque você é uma pessoa autoconfiante. Você é uma pessoa que vibra alto. Você é uma pessoa que tem autoestima. O seu campo de visão acerca dos assuntos laborais é pelo menos de 360 graus. E a bagagem que você traz com você de sabedoria, ela já possibilita para você alçar cargos mais elevados. Porque você tem qualificações de um líder. Quem é que elogia as outras pessoas? É a pessoa que ela é autoconsciente, é a pessoa que ela é uma pessoa extremamente qualificada e visionária. Ela tem o entendimento perfeito de como funcionam as relações de trabalho. E ela tem, inclusive, na consciência dela certo que elogio é coisa que faz bem, elogio é coisa muito produtiva. Inclusive, muitos trabalhadores no mundo, ao responder uma pesquisa, eles respondem que o mais importante para eles não seria o pagamento do salário, mas o reconhecimento, o que também quer dizer elogio. Então, quando você chega e elogia outra pessoa, você está satisfazendo ela. Então, nem sempre o salário é o suficiente. Muitas vezes, discorrer sobre a atuação da pessoa é muito importante para que ela se sinta completa. As pessoas carecem de elogios, porque isso é uma coisa que enche o ego das pessoas. Então, quando você sonha que está fazendo elogios, você está se mostrando uma pessoa com nível de consciência elevado e você já está ali preparado, pronto para alçar trabalhos mais desafiadores. Porque você se vê como uma pessoa mentalmente grande. Mentalmente, você se vê como pessoa maior do que outros veem você. Então, você tem ali uma visão ampla das relações sociais, das relações laborais. Ele é um sonho muito positivo, mas ele é um sonho que está falando mais da sua capacidade, a sua capacidade de atrevimento laboral. Você com certeza tem um espírito aventureiro, e está preparado para uma jornada aí aonde você possa projetar melhor as suas qualificações. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.